O que é esse bendito falgaz? E meus queridos, eu me chamo Caio Calheira e sejam bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje é o que é esse bendito falgaz? Sério, pelo amor de Deus, onde todo lugar que eu vou no YouTube tem um vídeo falando sobre isso. Falgaz é um jogo que em 24 horas teve mais de 1 milhão e meio de usuários. Sério, e com certeza você já deve ter visto aí algum YouTuber ser fazendo a live jogando. Sério, é um jogo bastante simples, mas também muito estressante. Sério, Deus é mais. Falgaz, ele tem a jogabilidade bastante simples e um gráfico de algodão doce bem colorido. Basicamente, o jogo consiste em 60 rodadas, até que sobre um vencedor, com rodadas aleatórias e bastante competitivas. Essas rodadas têm diferentes temas, são 13 modos diferentes. São diversos obstáculos, redomas com martelos, paredes que se movem, bolas gigantes. É tipo um Olimpíada do Faustão, só que digital, né, virtual. Como eu já disse, o sucesso do Falgaz é que é uma jogabilidade muito simples. Você baixa, já tá jogando, é online, mais de 60 pessoas jogando, eliminatórias. Só que ele estressa bastante. Latido do cachorro. A simplicidade mostra o quão fácil é de ganhar, mas também o quão fácil é você ficar estressado pelo jogo, pelo resultado final do jogo. Porque às vezes você dá a vida ali, quando chega na última partida, você bate no martelo, cai e perde o jogo. É um caos constante aos seus jogadores. E aí, onde é que você pode encontrar esse jogo? Você tem duas opções, ou PS4, ou computador. Infelizmente, esse jogo é pago, ele custa 83 reais. Que desgraça! Bem carinho. Mas você pode baixar ele, pelo PS4, na loja do seu videogame. E pelo computador, pelo Windows, você baixa pela loja Steam. Essa que tá aparecendo aqui embaixo. E você baixa, e manda bala, é só jogar. Então, é um vídeo bastante rapidinho. Se você gostou, já peço que já deixe seu like, se inscreva no canal. Compartilha esse vídeo com algum amigo, pra ver se ele também tinha dúvidas sobre esse jogo e ele acabou tirando. E é isso. Ah, e veio mais uns vídeos aí pelo canal. Então, valeu.